Mais um começo de vídeo, nem sei como é que vai ser o título desse vídeo, como é que eu vou fazer Gente, vamos mudar, né? Então, o contrato vai ser no amanhã e tá tudo certo com o meu cadastro Então, pego a chave sexta-feira Então, vou começar a desmontar isso De balar algumas coisas Esse guarda-roupa, não sei o que eu vou fazer Se meu pai me levar pra praia Aí aqui tem o guarda-roupa meio que eu não É isso, aqui no quarto que eu tô Até agora eu não coloquei cortina Então, eu vou começar, como eu só tenho essa mala aqui por enquanto Eu vou colocar o que dá Então, nessa parte aqui eu deixo as minhas blusas Eu vou deixar só uma blusa pra fora Acho que é essa jaqueta que eu tô usando aqui E o resto já vai tudo pra mala Bom, comecei a arrumar aqui Ó, eu tirei de uma gaveta Olha onde está a minha penteadeira Tirei de uma gaveta Consegui tirar uma sacola pra dar E uma bolsa pra levar Então, tipo assim Olha o estado que tá tudo Meu Deus do céu Com o olho inchado desse jeito Que eu gostei Eu vou tentando querer mais Mostra pra vocês que eu estou buscando Meu fogão Gente, juro Comprei na OLX Juro, OLX é demais Tô comprando todas as minhas coisas lá Ele coube no meu carro Meu carro é pequeno Comprei no meu carro Então, estou levando o mocinho Tem que limpar, né? A pessoa não deu uma limpada Mas... Ai, eu tenho um fogão Tararara Primeiro eletrodoméstico comprado Bati aí Diário da mudança Eu comecei a embalar Então, já embalei sapato Roupa Aqui já catou Ai, esqueci que tem coisa aqui embaixo Ainda É, já comecei a deixar as roupas Mais acessíveis aqui Meu Deus, tá tudo na bagunça Tem coisa lá fora ainda Aqui Eu tô meio perdida, assim Ainda falta tirar tudo a penteadeira ali Mas vai ver Onde está a gata E é isso Vou vir pegar a cabeceira amanhã Gente, eu tô sem rumo aqui, juro Tchan, tchan, tchan Olha quem veio pra cá Hoje é sexta-feira Dia da morte Exatamente, não sei que horas E a gente já tem o quê? 10 e 1 Tá boa hora Está chovendo, olha pela Carol Chovendo Tá indo lindo No meu loja, melhorando A gente fez o quê? A gente comprou um eletrodoméstico hoje Que ficou lindo Cabe certinho E não se deu pra ficar aí E nunca mais a gente vai achar igual E sabe quanto foi A base tela de Tudo bem que a gente buscou na casa do Amigo Pra não falar outra coisa Custou uma bagatela de 150 reais Vocês acreditam? Fala o mesmo aqui, ó O valor das coisas Fala o mesmo A gente pagou É usado, né gente? É usado E é o medo E o medo que não funcionasse Mas assim, tá bem bonitinho por dentro A gente gritou quando ele ligou Até batemos Então, assim Falta geladeira aqui Mas enfim Já temos o micro-ondas Já podemos fazer o quê? Miojo, lasanha Miojo, bom de raneca Você não sabia que dá? Esquenta a água Exatamente Tô muito feliz E tem o quê? Uma TV no chão E um tapete E um tapete, óbvio E saco de roupa E muitos sacos Mas assim Organizer pra ver que tá tudo certo Até amanhã Até amanhã Porque a gente não tá afim de mais arrumar hoje 3 de manhã Tô final Tchau, gente Até amanhã Dia de mudança Sábado Olha o estado que eu tô Eu lavei o cabelo E só prendi Tô sem maquiagem E olha o estado que o meu pai tá me ajudando na mudança Olha isso Olha isso, meu sofá Minha geladeira Minha geladeira A geladeira não A geladeira A gente vai buscar a geladeira O fogão A máquina Meu pai Está me ajudando na mudança E vamos embora Partiu A única blusa possível Que eu achei Foi essa E estamos indo Buscar a geladeira Não sei onde estamos No fim do mundo Meu pai tá na frente Meu carro tá inteiro carregado Tô muito feliz A gente tem até meio dia pra fazer a mudança São 9h57 A gente já carregou muita coisa Então a gente vai descarregar tudo que tá no carro dele Lá na casa E depois vai vir buscar a cama E é isso Estou muito animada Muito feliz E com blusa de pijama Que foi a única possível Porque o resto é tudo já lá na casa Chegamos no apartamento Já fizemos 380 mudanças Mas ainda Meu Deus Não aguento mais Parar da carreta Aqui já subiu muita coisa Mas ainda tem muita coisa que eu subi E eu não aguento mais Gente A saga da geladeira Juro A gente já foi Em muitos lugares Pela LX Que nem eu falei pra vocês Estamos na LX E aí meu pai Caçando geladeira Né pai? Não tá? Não tá? O estado Hoje foi Tá mais fácil ligar nas casas Lá ia Nas casas do Bahia Ter parcelado em 10 Lá ia O que que é Lá ia? Vamos fazer conversar Então não estão pagando nada Não estão pagando a gente E achamos uma abençoada Lá no Tatu Par Fofa Seguidora da Bianca A gente não sabia que ela era seguidora A menina tinha batido uma Uma celta com ela Pra agradecer Ela foi muito gentil Compramos uma geladeira Mas assim A gente foi na fazenda Rio Grande Quem não conhece Curitiba É longe Minha casa deu 22km Curitiba Meu pai foi junto Até a fazenda As geladeiras As pessoas tiram foto Parece que fazem um photoshop Porque chega lá Tudo enceljado Tudo cagado Enfim Achamos uma geladeira A menina tinha acabado De fazer 11 meses Eu tinha comprado Lá atrás Até na carreira Então Tem algum lugar E é isso A menina foi muito fofa Eu falei Depois que era youtuber E tal E de Hans Que ela Depois mandou um áudio Pra mim Falando que me segui E me acompanhava Eu tive visto no YouTube Muito bonitinho Até um beijo Camila Se você assistiu esse vídeo Estou olhando o seu geladeiro agora E eu estou que nem louca Olha Vem meu cabelo hoje Eu só prendi ele Vem maquiagem E isso aí Agora a gente vai Buscar as coisas do pai Pra terminar A mudança Beijos E são Ah, eu vou ser candidato a vereador Se alguém quiser Vou estar em mim esse ano É uma renovação Depois a Bia fala bastante disso Depois eu falo bastante Olha Colocou um monte de viaduto Na Via Verde Via Verde sem viaduto Não vai E outras coisas Ah, ele está fazendo Olha Como que é o Como é que fala Pra não fazer A propaganda eleitoral Campanha A campanha dele ao vivo aqui já Não, a gente vai Ninguém sabe meu nome Ninguém Ninguém vai me montar São 4h10 A gente começou a mudança 7h Eu acordei 7h Você acordou 7h Eu acordei 7h20 Mas a gente começou a mudança mesmo É 8h e pouco, né Carregamos tudo Então Estamos um pouco cansados E é isso Nossa, estão há 3 minutos falando aqui A hora que eu chegar em casa Eu mostro pra vocês como é que está lá E dando uma arrumada E depois eu ainda vou fazer um vídeo Do mercado E vocês vão ver Não nesse vlog No outro A primeira compra do mercado Porque o pai Queria um detergente Mas não tinha Queria uma esponja Não tinha Não tinha nada Se alguém for se mudar Eu sei o nome de um monte de firma de mudança Porque eu Não quero nem saber Isso que meu pai fez a mudança Da minha casa Quando eu casei Pra casa do Jonathan 5h? Não, mas desde que eu nasci Foi 5h, né? Não, Deus do Deus Desde que você nasceu Foi 6h Tá, mas ele me ajudou Quando eu casei Da minha casa Pra casa do meu ex E depois de novo Agora pra casa da minha tia De novo Pra minha outra casa Só que eu não tinha Era tão domésticos, né? Agora eu tenho É isso aí Agora Deixa eu Desligar Antes que vocês me enjoem Gente, então assim No estado de calamidade É esse aqui Olha aqui Apareceu de novo Amiga que amiga É isso, entendeu? Vem todos os dias Chuva, sol Faça chuva, faça sol, né amiga? Siga pela casa Então a gente tá agora Começando a arrumar Queria lavar meus pratos Mas o que? Não tem detergente Qual é a coisa, amiga? Faz assim A outra não, bebê A gente não pode fazer mudança Meninas A gente não sabe A gente não sabe E tá tudo assim, gente O fogão veio Consegui dar uma limpada Gente, esse fogão Eu paguei 250 reais Na GX 250 reais Isso coube certinho De embutir aqui Tô feliz, tô feliz A geladeira A geladeira também Acabou de vir Ó, ela é menor que eu Mas tá tudo bem Vamos na mesma altura É, só que não Amiga, você vai ter que Se abaixar bastante Pra pegar uma água Não, eu e você Vai ser ótimo, amiga Vai ser ótimo Sobrou um espaço Pra gente sentar agora Parece que cabia nós Aquelas casas de vó Colocam uns pinguins Aí aqui, ó A sala tá desse jeito Aqui está o meu pai Dando um jeito no meu quarto Pra as pessoas não me verem deitada Porque dá pra ver tudo lá de fora O outro quarto Tá nesse estado de calamidade Que amanhã as organizers Vão vir graças ao bom Deus E amanhã é a única coisa Que tá, tipo, quase 100% Porque só entrou isso aqui E falta a tampa do vaso É isso aí Ninguém liga Ninguém liga pra mim Nada E é isso aí, gente É esse jeito a casa Aí próximos Próximo o quê? Novidades a gente conta pra vocês E tem sol lá fora É quase 6 horas Que dia lindo Então, meu pai já botou a cortina Depois eu vou ter tour pelo apartamento Já tá tudo arrumado O meu quarto Pelo menos tá arrumado Mas aqui ainda tá assim Tipo, eu trouxe a penteadeira pra cá O banheiro tá todo arrumado já A gente conseguiu dar uma organizada Carol, né? Oi Fala, amigo Que você achou da minha casinha Achei maravilhosa E a cabeceira Tá incrível Não dá nem pra eu mostrar a cabeceira, gente Porque ela está linda Não, mas a cabeça é gigante A Bianca bem singela É pequena E tal Que que é nada, gente O que que eu falei O que que eu falei Migo, e essa sala improvisada? Ai, mas eu já amei Você tá super assistindo uma TV, hein Um sofá que cabe só ao meu pai Eu achei a parte mais chique Eu vou dar uma maquiada bem leve Pra poder fazer um vídeo do mercado Que a gente tem que fazer mercado Porque, tipo, não tem nada Carol, tá numa luta Na pelega desde ontem Ó, gente Pra finalizar o vlog da mudança Hoje já é domingo Eu comecei a arrumar as coisas na quinta-feira Agora tá na parte da organização Então as meninas Eu vou mostrar pra finalizar o vlog pra vocês Porque depois vai ter tour Então pra finalizar o vlog Eu vou mostrar elas arrumando Porque elas já estão tudo separando aqui Olha aqui, ó Elas separaram tudo por categoria Vocês viram eu embalando Agora elas desembalando Lindas Elas vieram aqui no domingo de manhã Pra fazer todo esse trabalho Tinha muita coisa? Não tinha muita coisa? Tinha Mas também não é um exagero, assim Ela é controlada Ah, bom Controlada Entendi A única coisa que ela coleciona é biquíni Vocês sabem ver Isso tudo é biquíni Isso tudo é biquíni Então, assim Eu não sabia que eu tinha tanto biquíni, gente Mas, então Isso aí, né Tem uns com etiqueta aqui Isso a gente não conta Eu tirei um saco de roupa pra mandar embora Mas, assim, ó Tô começando a organizar Eu tô ficando chocada Que vai ficar muito organizadinho E vai terminar o vlog da mudança, né Pra vocês viram começando a embalar Agora terminando a embalar Tá tudo nos cabides ali E quando tiver tour pelo apartamento Vocês vão ver tudo Mas, assim Sensacional, né Trabalho sensacional Vou deixar o contato das meninas aqui também Para as meninas irem organizar A vida de vocês Não é só o guarda-roupa, né É a vida É tudo É tudo Faz a casa completa Faz rotina pro lar também Às vezes não sabe o que Por onde começar a limpar Pra onde vai Então a gente estrutura tudo isso E você só segue Gente, sério Sensacional Vou deixar o arroba das meninas aqui embaixo Porque elas vão e arrumam a vida de vocês Música 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 Pessoal, e desse jeito eu vou finalizar o vlog então. Espero que vocês tenham gostado do dia da mudança, sério, foi muito cansativo, muito mesmo, mas é gratificante, é gratificante estar morando sozinha, agora vocês vão ter muitos vídeos, vai ter tour pelo apartamento, o próximo vídeo que eu vou liberar vai ser a minha primeira compra do mercado, que eu fiz ontem, então vocês vão ter tudo isso, tudo isso, muito conteúdo, até comprei uma câmera nova hoje pra gravar bastante pra vocês, então bem-vindos ao meu apartamento, o apartamento 21, e eu espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa o like, se inscreve no canal, e a gente se vê no próximo vídeo, beijo e tchau!